Bom dia, alô bom dia, bom dia galera, aqui em casa, estou aqui em casa com a minha mãe depois a gente vai dar um chau aí, bom dia para todo mundo, eu não sei se deu para ver direito minha mãe, mas está aqui ela, bom dia, quero ver o povo aí, quem está chegando uma saudação muito especial para cada um de vocês que acompanha sempre o Facebook e estamos juntos aqui na casa conversando com a mãe tranquilo ela contando as histórias dela com relação a missa, mãe foi para a igreja, hoje de manhã eu vou de tarde também, se Deus quiser, a gente vai estar junto de tarde estava aqui contando, o Facebook fica divulgando quem vai entrar daqui a pouco, como é que é pois é galera, muita gente pediu assim, faz um vídeo no teu dia a dia também, alguma coisa para a gente ir vendo não vou mudar muita coisa não, mas devagarzinho teve gente que assistiu os bastidores do programa, não foi? o pessoal que foi assistindo e tem uma visualização já, tem alguém que está olhando aí tem alguém que está nos vendo e entrou mais gente eita netinho, seja bem vindo meu querido estou aqui na minha casa, com a minha mãezona, certo? está acompanhando aí também a transmissão seja bem vindo meu querido mais gente Fernanda Caroline Oi Fernanda, seja bem vinda querida está aqui, eu e minha mãe a gente está junto aqui, ela está preparando o almoço não é mãe? Sim o que alguém vai ter hoje? não muda nada eita essas transmissões aqui pelo Facebook ali vocês já viram eu fazendo a transmissão lá dos bastidores, da TV Tropicana do programa, do programa tudinho mas a gente está aqui para ver pois é, fiz só um rapidinho uma transmissão rápida eita caramba passeando aqui um pouco pela deixa eu dar uma ajeitada nesse meu cabelo porque meu cabelo está meio estranho com o cabelão danado pronto oi tia vou mostrar a você Zeca mamãe está só um momento, viu? oi mãe Zeca Zeca de Imaraz está aqui também deu uma louca a ele oi Zeca olha, eu gostaria de saber a notícia de Zé Nunes viu Zeca, você aí depois mandou a notícia aí com relação a tia Zé Nunes como é que está a saúde dele não é mãe? ele vai dizer daqui a pouco Cristóvão, Cristóvão, meu amigo Cristóvão está assistindo a gente também está vendo eu e minha véia aqui, junto no Facebook fazendo essa transmissão ao vivo tem muita gente vendo agora também graças a Deus quer dizer, muita gente não mais ou menos é umas quatro mas está dando para ver é o nosso dia Israel Mendes também seja bem-vindo Israel fazendo uma live aqui do Face deixa eu ver é não pode passar ali pode ficar normal alguém não tem não, eu vou só passar um pouquinho vocês ouviram vocês ouviram mamãe dizendo vou só passar um escovinho no meu cabelo pois é deu essa da gente fazer essas transmissões também para a gente se conhecendo mal um pouquinho é claro que não tem talvez vai ficar claro demais agora aqui mas olha só como mamãe gosta de planta aqui ó isso aqui é tudo o jardim dela que cuida aqui na frente também todo o jardim bacana né gosta de uma plantação tem hora que eu digo assim eu vou arrancar isso aqui tudinho vou arrancar isso aqui tudinho aqui o bequinho olha só até até pé de acerola tem acerola é o pé de cipinha ô Zeca como é tu tá com ele aí mas não tem como mostrar ah depois tu tira uma foto vê se que mamãe quer ver tá certo ele tá no rio tá Zeca tá no rio não tá Zeca ele tá respondendo aqui é porque ele fica respondendo e escrevendo sabe é tá muito bem vai fazer 95 anos em maio ele tá dizendo e que massa cara que bom a gente tá pedindo a Deus que realmente dê tudo certo com ele é por causa da luz aqui tem que ficar ali a senhora que essa luz ela atrapalha a iluminação é bom de frente pra gente ai ai e não posso nem virar aqui direito mas a gente vira assim fica assim melhor deixa eu ver pronto Fernanda Caroline amo acerola pois é só que eu errei é pinha né acerola é pinha desculpa aí Fernandinha viu mas quem sabe a gente pode conseguir acerola depois bota aí na frente né mãe tem um pé de pitanga tá certo meus irmãos também vão ver essa transmissão aí Teodomiro mandar um beijo pra Teodomiro aí pode mandar que Miro já entrou também vai entrar daqui a pouquinho com certeza mas se não ele vai lá a gravação é que já me comuniquei com ele já hoje já convidei que ele vinha aqui hoje de tarde aham ah ele vai vindo vai já ele vem aham certo vou botar assim pois é minha gente pode Caio César olá Caio César seja bem vindo meu querido viu aqui ó minha mãe aqui do lado é tudo o povo que é do Facebook amigo meu do Facebook gente aqui é daqui do do Cristo do Ranchel também Caio fez parte do Coral olá Caio seja bem vindo viu pra quem não conhecia a minha mãe zona aqui tá certo né ela que me suporta eu mandando coraçõezinhos aí Bergmanu Bergmanu também mandou uma saudação foi deixa eu ver é Bergmanu ali também Bergmanu também entraram pronto estamos aqui a gente está inventando agora essas transmissões eu fiz sexta-feira além de transmitir o programa pelo site e fiquei com o celular também ligado no meu Facebook e todo mundo gostou muito de saber que eu estava com esse programa né o Falando de Vida o